Eita que eu vou contar, viu? Essa sogra vem aqui e encheu o saco e ainda tem que arrumar todas as coisas aqui de casa, viu? Sogra só presta pra encher o saco mesmo. Cheio de cacareca aqui. O que será que é isso, hein? Tudo empoeirado. Deixa eu dar uma limpada aqui e ver se melhora um pouco. Opa! Uai, quem é você? Eu sou um gênio. Um gênio? Você é o Albert Einstein? Eu sou um gênio da lâmpada. Eu gênio, pô gênio. E como você me libertou, eu vou recompensar você. Eu liberei você? Quando? Quando você esfregou aquilo. Deixa eu ver. Quando eu esfreguei aquilo, você é meu filho? Não, mas eu estou me referindo à lâmpada. E por causa disso você tem três desejos. Três desejos? Hum... Três desejos e nada mais. Então pense bem nisso, ok? Ah, eu já sei o que eu vou pedir. Eu já sei. Olha, seu gênio, é o seguinte. Quando eu me casei com a minha mulher, ela era mais velha que eu, entendeu? Mas na época eu era mais novo e tal, isso não fazia tanta diferença. A diferença de idade era pequena. Mas agora que passou alguns anos, entendeu? Ela já está bem mais velha que eu. Então eu queria que você deixasse nós dois com a mesma idade, entendeu? Porque fica chato, sabe? Ela envelhece um pouco a mais que eu. Dá pra você deixar nós dois com a mesma idade? Seu desejo é uma ordem. Que isso? O que você fez comigo? Eu estou velho, feio, careca. Oh, meu Deus do céu, eu estou horrível. Eu atendi o seu desejo, te deixei da mesma idade da sua mulher. Mas era pra você ter deixado ela mais nova e não eu mais velho. Droga, droga, agora eu vou ter que desperdiçar o meu último pedido, pedindo pra você me deixar com a idade que eu tinha de novo. O seu desejo é uma ordem. Eu voltei. Graças a Deus. Obrigado, meu padinho padinense. Eu voltei. Agora você tem o último pedido. Pense bem no que vai pedir, pois ele é o último e não vai ter volta. Já sei, tá bom. Já sei o que eu vou pedir. Mas presta atenção pra você não fazer atrapalhada, hein? É o seguinte, eu quero ter um corpo que toda mulher deseja. O seu desejo é uma ordem. O que é isso? O que você fez comigo? Você está jovem, magra e bonita. O corpo que toda mulher deseja. Voltei de novo. Até que eu fiquei bem de Vanessa, né? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Esse vídeo é mais um daqueles vídeos que eu faço com pessoas de regiões diferentes. Tanto do norte quanto do sul. Quem fez o gênio foi o Mano Bid, do canal Mano Bid TV. Eu vou deixar o canal dele na tela final do vídeo. Com o vídeo dele pra vocês verem, vocês vão lá e conheçam também. Quem fez eu mais velho foi o Valdir, do canal Valdir, o Cadeirante das Piadas. Muito talentoso. Ele também conta piada lá no canal dele. Também vou deixar aqui como tela final. E quem fez eu, Vanessa, foi a Vanessa, do canal Piadas do Paraíso. Ela também conta piadas lá. Tem vídeos engraçados. Vocês também vão lá e conheçam. Então, esse vídeo, pessoal, é um vídeo que dá trabalho de fazer. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa um comentário. Não custa nada. Que isso ajuda o canal e ajuda a aumentar o alcance dos vídeos. Ainda mais agora que o YouTube está meio bugado, tá bom? Deixa aí o seu like, o seu comentário. Compartilha nas suas redes sociais. Marque seus amigos. Se você gostou desse vídeo, quem sabe a gente possa fazer mais vídeos assim nesse mesmo canal, ok? Obrigado por ter assistido e até a próxima.